Nesse vídeo eu trago uma dica fácil e rápida para restaurar banquinho de madeira utilizando a tinta spray Super Color Expression da Tecbond na parte superior eu vou utilizar a cor salmão faço jatos curtos e aplico com apenas uma de mão já fica um resultado incrível e aí terminando essa parte eu vou utilizar a cor cinza petróleo para fazer a parte inferior e também esses detalhes aí na parte superior para dar um charme a mais nessa peça e o resultado ficou assim, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas um forte abraço, tchau tchau! E aí